A colonoscopia e a endoscopia são exames importantes no rastreio das doenças gastrointestinais. A colonoscopia é o exame de escolha para a prevenção do câncer de cólon. A unidade de Sorocaba do Hospital Copador é referência nesses exames e vamos descobrir como é que eles são feitos. O câncer de intestino, a gente sabe que ele começa de uma forma muito gradual, com pequenas lesões que ao longo do tempo vão se transformar no tumor maligno. Então a gente fala cada vez mais na prevenção. Nesse esquema que a gente tem de day hospital, a gente conseguiu ter uma unidade de fácil acesso, fácil chegada dos pacientes, um fluxo muito bom fugindo da estrutura hospitalar e ao mesmo tempo a gente tem três unidades de um centro cirúrgico, três salas de centro cirúrgico. Estou aqui no preparo da colonoscopia, estou me sentindo muito mais segura, por estar dentro de um ambiente que parece um hospital, mas é muito mais calmo. Então eu entendo que eu estou preparada e no lugar certo. Tchau. 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 Tchau.